Representantes de sete grupos sociais e a cachorra Resistência subiram a rampa com Lula e Janja na cerimônia de posse neste domingo. Os representantes entregaram a faixa presidencial para Lula. Francisco, de 10 anos, é morador de Itaquera. Aline Souza, de 33 anos, é catadora. Também estavam no grupo o cacique Raoni, Wesley Rocha, de 36 anos, metalúrgico, Murilo Jesus, de 28 anos, professor, Jusimara Santos, cozinheira, Ivan Baron, que tem paralisia cerebral e Flávio Pereira, de 50 anos, artesão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL